Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Olha só que ferramenta top essa que eu vou fazer aqui pra vocês verem aqui ó Eu vi né, vou tentar repetir aqui pra gente ver como é que vai ficar, eu achei legal, então guarda aí, veja o que que vai dar Eu precisei de duas bielas, certo? É, tem uma maior do que a outra, mas não tem importância não Vou precisar de duas canelas, uma grandona inteira e outra vou cortar ela no pedaço Já dá pra imaginar o que que eu vou fazer, só fazendo isso aqui? Acredito que não né, mas de qualquer forma, bora mandar lixadeira pra cima, certo? Pra quem tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo, bora pra mais um videozão Senta o dedo no like, fortalece com a inscrição e o que que nós vamos inventar? Nós vamos precisar de duas bengalazinhas né, e vamos cortar essa bela É, como é que se chama? Viela, é, tô zoando pessoal, sei Era só pra mostrar isso aqui pra vocês ó Essa bela aqui foi uma que deu calça hidráulica, ficou bacana né, que vocês acham Dá pra fazer até um, tipo um prêmio né, pra botar assim em cima da estante Brincadeira pessoal, bora lá, bora mandar corte Prontinho ó, cortado, agora nós vamos precisar fazer um corte aqui Corta logo a outra Vamos precisar desses dois, dessas duas partes aqui cortadas Agora eu pego ela aqui, vamos só fazer aqui um detalhezinho aqui Eu achei interessante, vai cortar aqui e aqui Agora aqui cortar outra Agora é essa, eu vou abrir só aqui e aqui Deixa eu botar até nessa posição aqui pra não cortar melhor E aí Vou pegar aqui Tá certo? Pronto aqui ó, soldei Preciso dessa peça desse jeito aqui ó Ok, agora vamos Pra essa parte aqui ó, essas duas aqui Maquinazinha de solda A todo vapor, filezona Bora lá pessoal, esse daqui Vai ficar assim E esse vai ficar Assim, certo? Bora pra solda Tchau 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 Obrigado.